Meu Deus, eu tô grávida do seu Jorge. Como que eu vou contar isso pra ele? Ele tem família. Mas eu não tenho condição de sustentar essa criança sozinha, ele vai ter que me ajudar. Oi, patrão. Oi. Preciso muito conversar com o senhor. O que aconteceu, gente? É um assunto urgente. Urgente? O quê? Eu não queria nem te envolver nisso, mas sozinha eu não consigo. O que aconteceu? Eu tô grávida do senhor. Não acredito. Aquele nosso deslize. Não é possível. É verdade, eu já fiz dois testes. Ai, Jesus. Agora eu vou ter que escolher entre você e minha família? Meu, você sabe que eu te amo, né? Mas não é o momento. Eu não tenho condições de escolher agora. Eu amo minha família, amo você e agora. Eu acho que eu tenho uma ideia. Qual? Eu também amo o senhor. Mas como você não quer largar sua família agora, até você preparar ela, dá uma casinha pra mim. Uma casinha? Uma casinha, porque você sabe que eu moro com a minha mãe. Imagina a barriguda lá, não dá certo. Você esconde criança lá? Eu e ela mora lá. É? O que você acha? A gente pode ficar junto ainda? Claro. Mas você vai ter que me assumir? Ai, não sei agora. Não, você me dá a casa, a gente pensa um pouco, depois você me assume. E agora, hein? O que eu faço? Não, vocês... O que eu faço?